Ok, hoje eu digo, ótimo prazer, pra galera, o Márcio Alonzeira, nossa nova, você vai! Às vezes me lembro do tempo que eu era menino E eu não sabia mais o destino que eu preparava pra cantar Nasci na beira do rio, no norte de mim Eu fui criado na roça, se foi meu ser Lá no pesado, passou eu e veio Morte, espalho, januar, ainda caiu O Rio, São Francisco, Maranga, foi onde nasci Às vezes me lembro do tempo que eu era menino E eu não sabia mais o destino que eu preparava pra cantar Nasci na beira do rio, no norte de mim Eu fui criado na roça, se foi meu ser Lá no pesado, passou eu e veio O que eu ia fazer? 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 O que eu ia fazer?